Eu ouvi falar que testosterona pode azedar a minha fertilidade, pode, enfim, pode me prejudicar, mas ao mesmo tempo ouvi falar que a testosterona é muito importante para a fertilidade, eu tô na dúvida. Então, se essa é a sua dúvida, se você já tá nessa sinuca aí, fica no vídeo que eu vou esmiuçar esse tema pra você. Então, olá, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico urologista. Isso é muito comum, principalmente naquele paciente que tá ali com uma testosterona baixa e ainda jovem, e ainda tá em aberto a questão de ser pai ou não, ele quer preservar a função do seu testículo e não sabe muito bem o que fazer, ou às vezes já tá fazendo e viu que deu problema, deu zika, né? Então, vamos lá, eu vou explicar pra vocês como é que é isso. Então, basicamente, o testículo, ele tem duas funções, ele produz espermatozoides e produz testosterona. Isso é feito mediante a ação de hormônios que são produzidos no nosso cérebro, que constantemente estão estimulando o nosso testículo a exercer essas duas funções, tá? Então, pra que a nossa fertilidade, é um dos parâmetros, são várias variáveis, mas um dos parâmetros fundamentais pra que a gente tenha uma boa fertilidade, é que a produção de testosterona pelo nosso testículo esteja boa, esteja adequada e não esteja sendo prejudicada. A gente chama isso de testosterona intratesticular. Por quê? Ela tem uma ação local ali e que vai ajudar no amadurecimento, na melhora da qualidade dos nossos espermatozoides, que no final das contas vão lá e vão gerar uma gravidez. Então, isso que tem que ficar claro. A testosterona tem relação com a fertilidade? Sim, com certeza. E ela vai ajudar na fertilidade se ela for produzida por você mesmo, pelo seu testículo, tá? O que eu vejo muito aqui no dia de consultório é pacientes, muitas vezes, fazendo uso de testosterona de forma equivocada, até pensando que essa testosterona vai ajudar na fertilidade, e é o contrário. E agora eu vou explicar por que que, quando a gente administra a testosterona, a gente pode estar, na verdade, prejudicando a nossa fertilidade. Então, vamos lá. Imaginem que a gente tem um ar-condicionado. Esse ar-condicionado, ele foi setado ali pra 20 graus de temperatura. Ele tem um termostato. Se aquela sala tá numa temperatura maior do que aquilo, ele vai ligar pra fazer a temperatura chegar nesse ponto. É exatamente assim que o nosso cérebro funciona. por um mecanismo que a gente chama de retroalimentação ou feedback positivo ou negativo. Ele é um termostato. Então, ele tá constantemente lendo o quanto de testosterona você tem na sua corrente sanguínea. Agora, ele sabe da onde tá vindo essa testosterona? Se é do testículo, se você tá injetando no seu músculo, se você tá passando um creme. Ele não sabe. Ele não sabe da onde tá vindo. Ele simplesmente tá lendo aquela concentração de testosterona que tá na sua circulação, no seu sangue. Então, o que acontece quando você administra a testosterona de fora? Às vezes, mesmo em doses de reposição. Mesmo em doses na faixa, pra te trazer a testosterona na faixa de normalidade. A gente vai lá nesse termostato e avisa ele, ó, já tá nos 20 graus que você setou, tá? Então, eu vou desligar aqui. Então, ele desliga a comunicação com o testículo. Ou ele diminui muito essa ligação com o testículo. Então, o testículo fica em repouso. A gente chama isso de bloqueio do eixo hipotálamo, hipófise e gonadal. Então, fazendo a analogia aqui com o ar-condicionado, é como se eu fizesse o quê? Eu, dentro daquela sala, eu setei lá 20 graus, eu colocasse um monte de freezer, um monte de outros ar-condicionados portáteis dentro da sala e eles vão fazer a função que o ar-condicionado era pra fazer. Então, ele não sabe que aquela temperatura foi atingida, seja porque tá frio mesmo no ambiente, ou porque outras coisas fizeram essa temperatura cair. E é a mesma analogia. Se o seu cérebro percebe que tem testosterona suficiente, pra que ele vai estimular o seu testículo a produzir? Então, quando a gente bloqueia o eixo, a gente não bloqueia só a produção de testosterona pelo seu testículo, que a gente já viu, já te expliquei, que a testosterona intratesticular, aquela que o seu testículo produz, é importante pro amadurecimento do espermatozógeno. Então, ele não vai bloquear só isso. Ele também vai bloquear a produção de espermatozóide. Então, o bloqueio é duplo. A gente tem dois mensageiros. O LH, que estimula a produção de testosterona, e o FSH, que estimula a produção de espermatozóides. Quando eu tô administrando testosterona e enganando o meu termostato e avisando ele, ó, tem testosterona suficiente, ele vai desligar essas duas funções. Daí, o motivo de muitos pacientes que usam testosterona pra fim estético, pra ganho de performance, podem ter uma repercussão negativa da sua fertilidade na vigência do uso. E isso pode ou não ser permanente depois, ou ele pode ou não encontrar uma dificuldade pra restabelecer essa função testicular, essa qualidade de fertilidade, esse potencial de fertilidade. Então, relação testosterona e fertilidade, ela é íntima. E ela é a favor da fertilidade desde que o seu testículo esteja produzindo. Se essa testosterona tá vindo de outro lugar e tá diminuindo a sua produção própria, aí ela vai prejudicar a sua fertilidade. Isso tem que ficar bem claro, é uma confusão comum aqui no consultório. Tá certo? Então, por isso que pacientes jovens, pacientes de 30, 20, 30, às vezes até um pouco mais anos, e que querem preservar a sua fertilidade, eles querem ser pais, às vezes num curto, médio espaço de tempo, repor testosterona ou o uso de testosterona pra fim estético não é bem-vindo. Entendeu? Porque isso pode afetar o seu eixo hormonal e impactar e deixar o paciente temporariamente infértil ou prejudicar muito a produção de espermatozoides. Então, espero que tenha ficado claro. Isso é uma dúvida comum aqui no consultório. Infelizmente, a gente vê muito. Então, é pra dar esse alerta a você que se pegou, viu outros vídeos aqui do canal, pô, tô pra baixo da rabagata, tô ruim, tô me arrastando aqui, minha testosterona tá baixa, o que que eu faço então? Então, a gente tem vídeo aqui também falando de outras formas de a gente melhorar a sua testosterona, preservando, fazendo com que o seu testículo mantenha ou melhore a produção dele mesmo. Tá certo? Então, quero que você me responda aqui embaixo nos comentários. comentários, tá? Você já avaliou sua fertilidade? Você já cogitou a possibilidade de usar a testosterona, mas não sabia desse impacto na fertilidade? Então, coloca aqui pra mim e espero que você fique agora esperto com esse conteúdo que a gente acabou de colocar. Tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.